Depois que eu aprendi essa receita, nunca mais parei de fazer. Essa é a broa de fubá com goiabada. Com certeza sua avó ou sua mãe já fez pra você e não tem como resistir a uma delícia. Vamos à nossa receita? Para isso, a gente vai precisar de 3 ovos, 120 ml de óleo, 1 colher de sopa de manteiga, 120 ml de leite e vamos bater por alguns minutos. Essa receita é uma maravilha! Se você já fez essa receita, já provou, já comenta aqui a cidade de onde você está vendo esse vídeo para que eu possa te mandar um grande beijo, tá bom? Agora a gente vai adicionar 240 gramas de açúcar, pessoal. Adicionamos o açúcar, agora a gente vai adicionar a farinha de trigo, que é 120 gramas, tá? Misturei bem e agora eu vou adicionar o fubá de milho. Para essa receita, nós vamos utilizar 580 gramas de fubá de milho. Coloquei o fubá, eu gosto de sempre passar na peneira, mas você que está em casa, se não tem peneira, não precisa passar, tá? Misturei bastante mesmo. E vou adicionar 1 colher de sobremesa de sal. Agora eu vou colocar um pouco de cravo e um pouco de erva doce, pessoal. Mas é totalmente a gosto, se você não gosta, não precisa colocar. E vamos adicionar por último o nosso fermento químico, apenas 1 colher de sobremesa. E antes que eu me esqueça, já quero mandar um grande abraço para Dantas Fátima de Natal, Rio Grande do Norte. E também para Sérgio Gomes de Bangu, no Rio de Janeiro. Sempre acompanhe aqui a nossa página, sempre compartilhe os nossos vídeos. E que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, tá? É um grande prazer ter vocês aqui. Em uma forma untada com manteiga e margarina, a gente vai adicionar a nossa massa. Adicionei a nossa massa, pessoal, e vou colocar goiabada. Alguns pedaços de goiabada que eu parti aqui. E vou levar ao forno em 180 graus durante 30 a 40 minutos, tá, pessoal? Vai depender muito do seu forno esse tempo aí que eu falei. Pronto a nossa receita. Olha só como ficou pronta a nossa broa de fubá com goiabada. Uma maravilha. Tenho certeza que você vai adorar na sua casa. Se você gostou dessa receita, não esquece de compartilhar com os amigos. Não esquece de marcar aquela pessoa que vai fazer pra você, tá bom? E não esquece de acompanhar a nossa página, curtindo, comentando e interagindo sempre. Vídeos todo dia a partir das 16 horas da tarde, pelo horário de Brasília, tá, pessoal? Grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.